E o que é que tu tem em casa pra dar pra Lula? Um galinho com pinto. Um galinho com pinto? Sim. E vai levar até o pinto? Se der certo, é do galinho com tudo e tudo. Pois canta agora o índio, pra ele. Agora eu vou cortar só isso aí, agora eu não vou cortar mais não. Tá bom, só essa vez. Agora encerrou, agora encerrou a pinto. Tá bom. Oh, vira do piranga mais sem paz sem dar. Do filho nirrano é tão banto. Até agora, mas a risa é a terra dourada. Entre o jardim, o meu deitado. Do filho meu inteligente. Dourado Jesus é gentil. Começou a sofre de novo? É deita no eterno. Deita da mãe, já venta. Deixa só em deitar. No ponto e no rino é tão banto. Até agora, mas a risa é a terra dourada. Entre o jardim, o meu deitado. Entre o jardim, o meu deitado. Do filho meu inteligente. Entre o próximo amado Jesus. Aí tu cantou isso pra quem? Tu cantou isso pra quem? É pra Lula. É pra Lula, exatamente. Pra Lula fazer o que? Mandar meu deitado pra terminar a pagar a casa. E a galinha? Eu dou a galinha dele também. Galinha de pinto, vai levar pra Lula? É. Quem vai ensinar o caminho, Camila? Eu não sei não, não sei não. Distinha? Distinha diz que vai. Distinha e o cavalo Lula moram. Lá. Sei bem direitinho. Por que tu gosta de Lula? Então ele tá se postando ali pra nós. Ah, é o aposente. Muito bem. Lindo do aposente. Ele manda o tempo certo, né? Ele deu um sorrisinho pra câmera. Só compra por causa de Lula. Um sorrisinho. É de um milho. Não sei se eu gasto mais não.